Sempre que falamos Sempre, sempre nesta vida E em consequência Quem padece é o nosso coração Querida, só amo a ti Querida, a mais ninguém Chorando vou te pedir Para concordarmos E nunca, nunca mais ter briga Para que meus olhos possam sempre encontrar os teus E que os meus braços possam encontrar guarida Quando eu enviá-los com ternura para os braços teus Querida, só amo a ti Querida, a mais ninguém Chorando vou te pedir Como antigamente só nós dois bem abraçados Iamos andando pelas ruas sempre a sorrir E os que nos viam comentavam E os que nos viam comentavam encantados Estas emoções junto ao teu lado eu quero repetir Querida, só amo a ti Querida, a mais ninguém Chorando vou te pedir E os que nos viam comentarem 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 E os que nos viam comentarem